Ora, bom dia meus amigos. Bom, vou-vos falar de alguns assuntos de atualidade, nomeadamente os problemas no aeroporto e uma briga que houve entre umas senhoras e uma inspetora da SEF que ficou ferida, que a PSP teve entrevista no aeroporto. Bem, o habitual vulgar de Lineu que hoje em dia o nosso governo desgovernado tanto determina. Livro para este vídeo, número 52, citado na minha tese de doutoramento em Direito Penal, Jorge de Figueiredo Dias, o grande mestre de Coimbra, Os Novos Rumos da Política Criminal e do Direito Penal Português do Futuro. Na revista do Ordem dos Advogados, 1983b, ano 43, páginas 5 a 40. Já vos falei aqui, muitas vezes Figueiredo Dias, não vou repetir. É o autor que eu mais cito. Tirando os germanistas, é o autor que eu mais cito. Eu sou muito germanista, apesar de ser todos os filósofos franceses, este aquele cloto, eu, mesmo na filosofia e então no Direito Penal, sou muito germanista. Os problemas do aeroporto, sem contar que o senhor ministro Pedro Nuno Santos, que acha que é o pai do aeroporto agora, nos dias dois, e levou um aperto muito considerável do senhor primeiro-ministro e do próprio presidente da república, que os seus ticos coloniais desrespeitou o presidente Bolsonaro, e houve muitas pessoas aí do Brasil que concordaram comigo, que acham que o presidente da república não esteve nada bem, e o presidente da república tem aquele estilo que a gente sabe, não, pronto, os povos continuam, os almoços vão e vêm e tal, aquelas coisas que a gente sabe do professor Marcelo, mas realmente o professor Marcelo não faz a oposição, e a maior oposição ao primeiro-ministro às vezes parecem ser os ministros dele, dele, peço desculpa, como é o caso de Pedro Nuno Santos, que claramente está-se a colocar como modelo fim número um para substituir o primeiro-ministro na liderança do PS e parece que quando o primeiro-ministro for para Bruxelas ou Estrasburgo ou alguma coisa desse género, que é o que ele quer. Luís Monteiro que talvez seja agora uma oposição mais vigorante e vigorosa, mas a oposição maior nos dias de hoje, como sabem, é o André Ventura, que até é uma moção de censura, graças a Deus, está agora a efetuar, porque o governo tem que levar uns apertos de vez em quando. A função do Parlamento é escrutinar o governo. A Assembleia República é o órgão de soberania por excelência que escrutina o órgão de soberania e o governo. Estou farto de dizer isso. Não é um favor que o primeiro-ministro faz aos deputados ir prestar satisfações aos deputados. Tem essa obrigação constitucional. Por isso, tirando estes quitprocores statuos co ante, vamos para o statuos co atual, que é o aeroporto. Eu, quando fui à Europa, em dezembro, eu fiquei bastante desiludido e até estava bastante mal disposto durante a viagem, gastei dinheirão, e ontem na live. Agora faço live todos os dias, mas é cansativo, fui para a cama às três da manhã. Estou bem disposto, porque lá ficou bem e tal. Houve uma pessoa ou outra. Houve uma pessoa que disse Ah, não falo disso, porque falei de assuntos mais pessoais. As pessoas fazem-me perguntas e eu respondo. As pessoas fazem-me perguntas e eu respondo. Eu faço live estilo Marcelo Caetano, conversas de família, ou conversas em família, como dizia o professor Marcelo Caetano nesse selo programa. Eu sou um bocadinho mais simples que o professor Marcelo Caetano. O professor Marcelo Caetano falava para as elites, porque a forma de falar do professor Marcelo Caetano era académico purco, como ele era. Ele era o professor catrático e direito constitucional. Foi o padrinho do professor Fáticos da Moral, que depois escreveu uma peça chamada O Magnífico Cretor, que muita plémia cadeu. Como sabem, eu gosto muito do professor Fáticos da Moral. Gostava muito, porque ele já faleceu, infelizmente, recentemente. E eu estava muito bem com ele. E nunca lhe pedi nada. É interessante que o professor Fáticos da Moral estes graúdos... Eu sempre conheci os graúdos, mas nunca lhe pedi batidinhas a ninguém. Sou muito orgulhoso. Esse talvez seja um dos meus grandes defeitos. Enfim. Talvez honroso nesse aspecto, mas totó notro. Por isso é que vai lá, sou imigrante. Enfim. Mas, tirando este desabafo, que às vezes também tenho, porque isto é conversas em família para mim, não é? Realmente, o que está a passar no aeroporto, eu fiquei muito desiludido quando fui à Europa, porque foi o que eu vi quando fui à Europa. É um caos. É vassalador os aeroportos. Eu estava em Itália, no fim de ano, o hotel não sabia onde é que se faziam os PCRs. Eu gastei dois mil euros em PCRs. Tínhamos que fazer o PCRs. Eram-me as três pessoas para sair da Itália. E eu estava em Roma, porque fui ao Vaticano, e estava tudo fechado. Andei com um táxi por Roma toda, à procura de um sítio para fazer um PCR. Eu não sou como o Lacan, como o Freud. Eu não fiquei encantado com Roma. Fiquei encantado com o Vaticano. Mas, ninguém fala inglês. Só no hotel é que falam inglês. Na Madeira, por exemplo, toda a gente fala inglês até às 18 anos. Muito organizado na Madeira, a história do Covid-19. Muito organizado. Lisboa, muito menos. Mas a Madeira foi a zona onde eu fui, de viagem, que estava mais organizada à questão do Covid-19. Podia-se fazer testes em todo lado. PCRs, inclusive, sempre aberto. Quase sempre. Quase 24 horas. Nas zonas principais. Muito bem localizado. A falar inglês, sem problema nenhum. Bem, eu não precisava, porque falo português, mas pronto. Mas, em Roma, uma desorganização total. Em Lisboa, uma desorganização total. Eu próprio, quando cheguei a Lisboa, tinha ainda o PCR válido. E o Segurança começou-me logo a chatear. Ah, mas não, está válido. Desculpe. Tá, faça as contas, se fizer o favor. Porque eu faço uma viagem de três dias, como vocês sabem. Ah, pois, afinal, está. Quer dizer, são muito desorganizados. E o que vocês estão a ver no aeroporto foi o que eu vi há uns meses largos, quando fui aí. Porque o Estado, por mais que me custe dizer, eu sou muito institucional, como vocês sabem, mas os Estados são, pedem tudo às pessoas, por causa da vacinação, isto e aquilo de eclote, mas continuam a estar muito desorganizados. Continuam a estar muito desorganizados. As companhias aéreas continuam a estar muito desorganizadas. Os PCRs, isso é que a conta agora está melhor, e os testes, mas, e as vacinações, por exemplo, a minha vacinação, como eu sou deste lado do mundo, fora do Ocidente, não era válida na Europa, e eu fiquei horrorizado. Podia aterrar, podia estar nos aeroportos, mas, por exemplo, para entrar num restaurante, o leitor do gráfico de Bagas não lia. Eu tive sorte, por exemplo, em Roma, quando fui ao Coliseu, e isto e aquele eclote, porque os polícias foram simpáticos, porque o leitor nunca lia. Eles olhavam para aquilo e tal, como estava escrito em inglês, e eles apanhavam um bocadinho, deixavam-me passar, mas foi, houve uma vez num restaurante que um tipo disse, mas é melhor comer lá fora, e foi no inverno, e eu, não, não vou comer lá fora, tenho aqui, o passaporte de vacinação, e acabou. E eu levei três doses, quer dizer, e na hoje também afanado à conta disso, mas enfim, e não tive hipótese de não ser vacinado, porque no meu trabalho ou são vacinados ou são despedidos. É ponto final do parágrafo. E já vos falei disso no passado. Por isso, o que se vê agora no aeroporto, eu trabalho como um cão, e ontem na live vos disse isso, que ou têm carros mitos ou vão de férias, não podem ter as duas coisas deste lado do mundo, a maior parte do pessoal deste lado do mundo prefere ir de férias, não gostam de ter carros mitos, eu tinha a maioria dos carros mitos, mas enfim. O que eu estou a querer dizer é que, para começar a concluir, o que está a passar no aeroporto, inclusive com violência de pessoas estrangeiras no aeroporto, foi o caos que eu vi quando estive aí há sete meses atrás, quase oito, em que eu vi no pico da Omicron, e não sei mais o quê, que me fecharam as fronteiras, tive que comprar uma passagem aérea quase de raiz, porque me fecharam as fronteiras num país que eu ia fazer escala, e não me devolveram o dinheiro, e eu viajar a Bruguês foi uma fortuna, por isso, continua a ser o caos tremendo que eu vi quando fui aí, e por isso não me surpreendo que as pessoas que trabalham com uns camelos e querem descansar um bocadinho, eu vi um totó que aqui disse num dia deste, pediu-me um isqueiro e tal, porque eu fumo, e eu disse, não, não dou isqueiro porque o Covid-19 não empresta isqueiro a ninguém, ficou muito ofendido, foi pedir a outra pessoa, e depois, ah, isto é o meu país, se não querem o Covid-19 não viajem, e eu, com a minha diplomacia habitual, mas tu trabalhas filho, foi logo, ele não trabalha, é daqueles que passam o dia inteiro a fumar e beber, a fumar não, a pedir aos outros cigarros e beber uns copos, tu trabalhas filho, ah não, ah pois, ah pois, é que tem que abrir os outros para trabalhar para ti, foi logo, sabe bem como é que eu sou, não é? Pois é que, o problema é que quem trabalha neste lado do mundo, como nós trabalhamos muito, precisamos mesmo de férias, estouramos, é muito, muito, muito cansativo, por isso é que estes países são ricos, as pessoas trabalham, trabalham muito, também tem recursos naturais, verdade seja dita, mas a força de trabalho é o capital humano, e para concluir, realmente, quem tem que ir de férias, e os portugueses têm direito a férias, coitados, como é evidente, não é? É o caos habitual dos aeroportos, não é só Portugal, infelizmente, mas o governo está mais preocupado com a Ucrânia do que com os problemas do país, e o dinheiro todo, como disse Miguel Macedo num vídeo anterior, da bazuca, vai para os ministérios, mas não vai para as pessoas, enfim, é o que temos, partilhem os vídeos, subscrevam o canal, vão tentar fazer live todos os dias, mais ou menos uma e meia, duas e meia de Portugal, conforme eu me despacho, talvez uma e meia, porque duas e meia fica muito tarde para mim, mas partilhem os vídeos, subscrevam o canal, o meu, do Dr. Alexandre Guerreiro e do Sr. Cornel Montenegro. Muito obrigado, um abraço. Eu vou anunciar os lábios, de qualquer forma. Muito obrigado.